Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Heart of the Iron 4, jogando com a Bélgica aqui, e chegou a hora, galera, a hora mais esperada, a hora de passar o carro na França, né, antes disso, deixa eu escolher com qual foco nós vamos, na verdade eu vou dar uma segurada, não vou pegar nada não, porque eu preciso aumentar o meu nível de alistamento aqui, tá, então vamos declarar essa guerra, guerra de conquista mesmo, não vou chamar aliado nenhum, é bem importante que eu não chame aliado, ok, e vamos tentar capturar a França bem rápido aqui, vai Vai ser possível? Não sei, a gente vai tentar, como vocês sabem, o exército Metal Bear, ele tá aqui, né, o exército Estrelinha, ele tá aqui toda nessa região, eu vou atacar esse lugar aqui, tá, esse lugar aqui é o meu lugar de prioridade, e daí, daqui eu vou atacar pra cá, um, dois, três, atacando pra cá, vocês vão atacar aqui e depois aqui, um, dois, três, Um, dois, três, vocês vão atacar aqui e depois aqui, um, dois, três, aqui e depois aqui, boa, um, dois, três, é por enquanto é isso, ok, e esses caras aqui, vocês vão vir pra cá, pra cá e pra cá, beleza, pra cá, pra cá e pra cá, beleza, pra cá, pra cá e pra cá, beleza, pra cá, pra cá e pra cá, porque eu quero tentar chegar em Paris o mais rápido possível, tá, Ah, o restante eles não vão fazer nada, eles vão segurar ali, basicamente, infelizmente eu não consigo ativar a minha força de ataque, forçar o ataque, né, e é isso, vamos ver qual que vai ser o primeiro impacto, galera, será que a gente vai empurrar ou não, né, é importante imaginar se a gente vai conseguir empurrar ou não, 90%, o que que eu falei de companhia de sinal? Todos os meus regimentos, né, com o máximo de witch aqui que eu posso ter já entrar em combate, né, a defesa dos caras é bem alta, mas o meu ataque também é, então eventualmente eles vão perder, ah, o, o general desses caras provavelmente é melhor que o meu, tá à noite, então o ataque diminui, é isso, só que olha isso, galera, 90, 91, 92, 93, olha o tanquinho indo embora, ah, os caras estão atacando aqui, eu tenho que ficar prestando atenção na movimentação pra ver se eles vão dar suporte lá, esses caras aqui, tá vendo, eles estão tentando ir lá dar suporte nesse momento, então eu vou pegar dois regimentos desses e dar uma segurada aqui, vou pegar metade desses caras aqui e dar uma segurada aqui também, isso aqui não é pra empurrar, tá, isso aqui não é pra empurrar, tá, isso aqui não é pra empurrar, só pra dar uma segurada na movimentação desses caras, tá, vamos deixar isso aqui acontecer, Reino Unido entrou na guerra, nós imaginávamos que isso ia acontecer, perfeito, não tem problema nenhum, invasão automaticamente, né, cara, o Reino Unido entrou na guerra, invasão automática, mas felizmente nós estávamos preparados aqui, isso aqui é maravilhoso, qualquer coisa nós podemos ativar a parte de defesa aqui desses caras, ficar de olho aqui pra ver se não vamos ter problema, e a galera tá entrando na guerra, então, esse lugar aqui ele foi empurrado, tá, já era, já era, tá, já era, já era, já era, agora, ficou mais fácil capturar, os caras estão querendo me mandar equipamento, com certeza eu aceito, manda, manda mais que tá pouco, os caras estão querendo entrar na guerra, não, não, não preciso deles por enquanto, tá, não preciso deles por enquanto, eu quero capturar primeiro a França e depois eu deixo eles entrarem na guerra, vai ser possível? Não tenho certeza, esses caras aqui, ó, tentando ir lá dar suporte, tá vendo, galera, então é sempre importante ficar de olho nisso, ó, esse cara aqui, ó, tentando ir lá dar suporte, vamos segurar, vamos segurar, os caras aqui, eles já se cansaram, então eu vou atacar com esses dois aqui, esses caras aqui, eles param, tá, os caras aqui ainda tem linha pra atacar, ok, ah, você tá indo pra lá, eu mandei alguém atacar vocês, acho que não, vou pegar metade desses caras aqui só pra dar uma segurada em vocês, perfeito, segurou, tranquilo, tentar pegar a capital desses caras, prestar bastante atenção no micro gerenciamento aqui pra não ah, ter problemas, né, galera, só entrando na guerra, tranquilo, os caras aqui, a única coisa que eles tem que fazer é se segurar, ah, o cavalinho foi segurado aqui, normal, né, normal, a gente achava que isso ia acontecer mesmo, ah, esse cara aqui, ele tá tentando voltar pra dar uma segurada lá atrás, deixa eu pegar metade desses caras e parar esses caras aqui, eu não quero que eles saiam daqui, aqui, importante, o lugar que eu estou focado agora, ah, aqui tem uma travessia de rio, né, travessia de rio aqui não me ajuda, tá, travessia de rio aqui não me ajuda, deixa eu ver onde tá a maior parte desse exército aqui, eles tão tentando perfurar por cima mesmo, talvez fosse melhor perfurar aqui, mas tudo bem, a coisa tá indo, cara, deixa eu ver a sua movimentação, tá ok, né, tá ok, deixa eu pegar metade desses caras aqui, vou fazer isso aqui, ir pra cá, beleza, vamos continuar aqui com o micro, ah, esse cara aqui fugiu, isso é ruim, você pode, vou pegar um pra cá, os outros dois pra cá, e daí você cruza pra cá, se possível, vou fazer isso, galera, só fazendo aquela bagunça, esses caras aqui já tá acabando, o, o HP deles, tá vendo, vou pegar esses caras, deixa eu pausar esses, beleza, aqui como é que tá, esses três aqui já tão ruim, né, os caras aqui deixaram os outros passar, vocês dão uma segurada aqui, se possível, esses três aqui ainda, ainda seguram mais um tempo, vou deixar eles segurando aí mais um tempo, e tá, tranquilo, perfeito, deixa eu pausar eles, esses dois aqui agora segurem aqui, por favor, tranquilo, vocês podem vir pra cá, não sei porque que vocês pararam, de atacar ali, talvez porque acabou, a organização mesmo, os caras aqui tão sofrendo, pra passar aqui pro outro lado, isso é ruim, enquanto isso, o resultado de batalhas navais, oh crap, oh crap, deixa eu ativar isso aqui, ver se é importante, pior que eu não treinei mais divisões, né, pior que eu não treinei mais divisões, você, venha pra cá, boa, você, está nesse lugar aqui, que não tem base naval, perfeito, você venha pra cá, você, venha pra cá, e pra cá, dá uma segurada aqui nesses caras, tá, importante dar uma segurada nessa invasão, na válvula, é bem que eu olhei aquilo ali, galera, é bem que eu lembrei de olhar, não consigo ativar o ataque desses caras, por enquanto, como é que eu estou de equipamento, tá bem, ok, bem sossegado, a França já está, já está querendo ceder, já, a França já está cedendo, esses três caras que estão parados, tá vendo, galera, então, eu quero mandar eles pra cá, e daí pra cá, você venha pra cá, e pra cá, pra cá, e pra cá, por que eu estou espalhando assim, simplesmente, pra cortar eles mais rápido, esses caras aqui já estão quase, afunilados, esse cara aqui está sofrendo um pouco, deixa eu pensar aqui, não sei se conseguem atacar aqui, eu acho que conseguem, deixa eu tirar esses caras aqui, pausar esses caras, vocês fazem o que vocês quiserem, essas divisões aqui, podem atacar essa região, acho que isso está ok, isso aqui vai ser meio problemático pra mim, isso está de boa, deixa eu organizar, essas linhas ofensivas aqui também, esse cara aqui, não precisa ser desse tamanho, eu acho, ok, beleza, esses caras estão sofrendo, aparentemente, o cara que estava aqui, ele já saiu, pra fazer qualquer coisa, que ele queria fazer, não tem muito que eu posso fazer aqui, esses caras aqui, eu vou dar uma segurada aqui, ah, vocês não conseguem atacar ali, não esquece aí um pouquinho, um cara passou pro outro lado, pera, não dá nada, não dá nada, ok, derrubando a França, derrubando a França, os caras aqui, eventualmente, vão começar a sofrer, não, não ainda, não ainda, cara, essa divisão aqui, sozinha, está segurando esse lugar, uau, muita coisa, muita coisa, cadê meu, cadê, meu ser, você está aqui na linha de cima, consegue vir pra cá, não, você está onde, na linha de cima ali, você consegue vir pra cá, não, também não, ok, como é que está isso aqui, segurei, ainda não, uma segurada ali, acho que esse lugar aqui dá seguro, acho que eu segurei, a invasão naval ali, tranquilo, vocês, poderiam tentar dar uma ajuda aqui sim, esses caras aqui, não conseguiram avançar, isso é ruim, as divisão metal bear aqui, não conseguiram segurar não, não tem problema não galera, vamos continuar forçando aqui, vamos continuar forçando, os caras aqui estão parados, pode atacar aqui, e aqui, o tanque está tentando segurar ali, eu estou tentando segurar esse tanque aqui em cima, essa divisão aqui é melhor que ela pare de atacar, você também para de atacar, por favor, cara, você também para de atacar, vai, tem que dar uma segurada aqui, como é que está o equipamento, falta um pouquinho de equipamento de suporte, como eu disse, eu achei que ia faltar mesmo, esse ponto aqui seria importantíssimo pegar ele, mas não está fácil não, você que está vindo para lá, venha para cá, e daí para cá, você que está aqui, venha para cá, esse ponto aqui é complicado de passar por ele, venha para cá, e daí para cá, não, então é aqui, e aqui mesmo, não tem muito o que fazer não, é isso aí que a gente tem que fazer, vocês estão voltando, isso é ruim, não estou conseguindo avançar ali não, galera, isso aqui está realmente difícil de quebrar, então agora o Hayek entrou oficialmente na guerra, agora as coisas vão acontecer, agora as coisas vão acontecer, então, eu vou ter que ativar minhas ordens aqui, basicamente, o Lânio se juntou os aliados, pronto, já era, já era para a França, mas o Hayek não está atacando aqui, o que é estranho, a França está tendo que mover mais exércitos para cá, o que é interessante, como é que está aqui embaixo, cara, aqui ela tem muito pouco exército, se a Itália resolver atacar aqui, ela derruba esses caras muito rápido, isso pode ser um problema, mesmo que eu consiga empurrar essa província, esse lugar aqui tem um cruzamento de rio gigantesco, uau, o que eu vou fazer aqui, galera, vamos ver quanto vai cair, capitular a França, ah, tá, então pera aí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pausar isso aqui, deixa eu mover isso aqui da maneira que tem que ser, concentrar esses caras no lugar certo, deixa eles se reorganizarem, daí a gente ataca, daí a gente faz a ofensiva do jeito que tem que ser, tá, eu parei o ataque, que eu estou sofrendo aqui com o supply, tá vendo, galera, isso é um problema, tá, sofrer com o supply, daí, daí simplesmente não tem o que fazer, inclusive, deixa eu olhar isso aqui, vai ter um pouco a mais de divisões aqui do que deveria ter, elas nem estão conseguindo se recuperar, inclusive, e agora começou a entrar exército de UK aqui também, isso é ruim, não é bom ou não, a gente britânico capturado, tipo, eu nem agência tenho, ok, 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 eu estou tentando achar um lugar aqui, galera, que dê para eu explorar a fraqueza do exército francês, mas não estou achando exatamente, talvez o lugar mais fraco seja aqui, o resto do lugar estão todos muito bem protegidos, é, ó, sacanagem de cancelar isso aí, pô, vou espalhar um pouquinho mais isso aqui, para ver se o suprimento aguenta, ok, vamos lá de novo, galera, vamos tentar atacar aqui, tá, vou deixar o general comandar dessa vez, perfeito, eu quero mais um nível aqui, tranquilo, alaca, mas é quatrocentos e tantos dias, de fato, de fato é, agora sim, agora vai, galera, tudo programado, fica tranquilo, invasões, tenho que sempre olhar, né, agora o Reino Unido, com menos coisas ainda, tá tranquilo, falta um pouquinho de equipamento de suporte, com menos suporte me preocupa, aparentemente eu vou ganhar essa posição aqui, né, essa aqui é a posição que eu vou conseguir, forçar, e essa aqui também, o restante, não estou sendo tão, tão feliz assim, ganhar ela não, aqui, o que que tá rolando, ah, os alemães estão empurrando aqui, ok, os alemães estão empurrando aqui também, acho que sim, acho que sim, isso, isso explica, porque que, o que que tá rolando aqui exatamente, 33% de participação, 65% dos alemães, mas muito por conta, dessa parte aqui, ok, a Itália progrediu alguma coisa aqui, aparentemente não, aparentemente não, mas a Itália tá em guerra, não, a Itália não está em guerra, uau, a Itália não está na guerra, cara, a Itália não tá na guerra, consegui limpar esse lugar aqui, ou talvez tenha sido o próprio Heike alemão que tenha feito, e agora tem uma muralha de franceses na minha frente, não consigo enxergar exatamente, um lugar que eu poderia tentar forçar a amizade aqui, não consigo enxergar, tentar forçar aqui, tentar forçar aqui, se eu conseguir empurrar, boa, lindo, maravilhoso, não consegui, iris, o ariris, empurra aqui também, ok, vamos ver isso aqui, meu generalzinho, perdendo todo tipo de superioridade aérea, enfrentando todo tipo de, enfim, de penalidades aqui, é isso, estamos aí, estamos empurrando, só vamos, vamos que vamos, para cima dos caras, para cima deles, Rubinho, tentar invadir aqui, com a cavalaria também, let's go, bem, enquanto isso, os alemães estão perdendo exércitos aqui, né, torrando manpower ali, se tem de sobra, beleza, peraí, 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 então, você e você, você e você, não preciso de vocês, vocês iam para cá, vou tirar esse exército aqui, vocês, cara, só tenho três divisões aqui, vocês façam isso, perfeito, esses caras aqui, podem atacar aqui, e depois para cá, aqui, e depois para cá, perfeito, e vocês, ao invés de atacar aqui, vocês podem atacar aí, tanto faz, só quero empurrar ainda mais, esse lugar aqui, tentar fechar esses caras aqui, não sei se a gente vai conseguir, cara, vocês pararam de movimentar não, ufa, tem um lugar bem distante de se passar, chegou mais um ali segurando, estou chegando na capital dos franceses, galera, estou chegando, devagar e sempre, ah, o Hike ajudou, ajudou nada, ajudou nada, matei muito mais francês do que o Hike aqui, cara, eu já perdi 74 caras de manpower, uau, o Hike já perdeu 90 e a França, 97, ok, cavalaria já chegou, é importante ela chegar só para dar uma segurada aqui, vou dar aquela segurada, hum, ok, that's very interesting, vocês estão indo para onde? devem vir para cá e para cá, já que eu consigo avançar aqui, esses caras estão com organização bem baixa, ok, vamos ver esse cara aqui, let's go baby, let's go baby, como é que está de equipamento? deu uma descida, deu uma descida, estamos devendo mais equipamento de suporte também, ok, basicamente chegamos onde nós tínhamos chegado, nesse caso aqui você tem que dar uma segurada, eu vou vou dar uma segurada nesse ataque aqui, cara, por que eu não consigo clicar nessa divisão aqui, você ataque para cá, você ataque para cá, você ataque aqui, aqui na verdade, vou dar uma segurada nesses caras aí, por enquanto é isso, você ataque para cá, tentar dar uma cercada aqui na, nesse lugar, será que vocês vão sair daqui? agora vocês ataque, talvez nessa direção e nessa direção, perfeito, você está me mandando equipamento, para mandar é nóis, eu quero muito tomar esse posto aqui, esse cara aqui, ele está tentando, é whatever, pode ajudar ali, pode cercar ali, não tem problema não, vamos lá guys, boa, pronto, aquela divisão ali me deixa feliz, agora vamos avançar, para cima dos caras, você fica aqui, você pode ir para lá, tanto faz, beleza, beleza, vamos fazer isso, já era, os caras já eram, ops, 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 o que está rolando aqui? Uau, 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 quase perdendo um posto ali, não estou vendo, galera, tem raio de motivo, você não consegue vir para cá, quase perdendo um posto aqui, não estava vendo, olha isso, porque raio de motivo, eu não consigo vir para cá, não faz sentido nenhum, ufa, quase, tá, eu peguei Paris, foi isso? Foi isso que rolou? Foi, não foi? Acho que foi, porque a França ainda não capitulou, eu tenho que pegar alguns pontos aqui, ok, então o que eu teria que fazer? eu teria que ativar minhas ordens, basicamente, esses caras se recuperarem aqui, a gente vai ativar as ordens de avanço, esses caras aqui estão passando mal, tem duas divisões fortes aqui, eu deveria aproveitar elas para tentar derrubar isso aqui, avançar aqui e derrubar essas divisões de uma vez por todas, mas, Paris é nossa, Paris é nossa, certo? Aqui ó, Paris, yeah baby, vamos olhar de novo galera, não é possível, a França aguentou derrubar, ter a capital tomada assim, com 67% dos pontos de vitória, 74% para capturar, galera, eu vou encerrar, tá, eu vou encerrar, no próximo episódio, provavelmente nós vamos conseguir, a, capturar os franceses, tudo bem? Meu nome é Oaka, aquele abraço, até mais, tchau, tchau,